Duas questões, a primeira é simples, é se o Alexandre Arubá vai estar recuperado e pode ir a jogo. E queria também que pudesse comentar as notícias do mercado em São Janeiro. Não estará no seu topo das preocupações, mas a notícia que agora avança, que BEST, poderá desejar sair em Janeiro, se houve alguma conversa nesse sentido. E também há notícias relativamente ao Otá Mendi para o River Plate, se puder fazer algum comentário sobre estas questões. Agradecer. Muito obrigado. Claro que sim. A segunda, sobre o BEST, sinto um jogador muito focado no Benfica, perfeitamente adaptado. Se vocês recordam, na primeira ou na segunda minha intervenção, penso que após o jogo de Santa Clara, foram no Estrela Vermelha, uma pergunta sobre essa situação. Há alguns jogadores que o Pantel não tinha sido escolhido, não fui eu escolher o Pantel, que há alguns jogadores que tinha sido o treinador anterior. E eu fiz questão de dizer publicamente, depois de imediato, aos jogadores, não há jogadores do Roger Smith, nem jogadores do Brunelage, nem jogadores do Benfica. E sinto o jogador bem, feliz, completamente integrado, principalmente agora que já chegou o frio. E com boas prestações, quer a começar, quer a sair do banco, com assistências, com gols. Por isso, sinto-o completamente integrado na equipa. Sobre o Nico. Olha, o Sobre o Nico, se calhar, responde de outra maneira. É que nós sentimos um orgulho enorme quando o ouvimos falar, enumeraram alguns, sem dizer todos, mas quando fomos falar o Bernardo Silva, o João Cancelo, o Ederson, o Rubem Dias. Enfim, é um jogadores que estiveram aqui na formação, alguns que trabalharam comigo, que representaram a equipa principal do Benfica e diziam que um dia gostariam de voltar ao Benfica. Por isso, é uma coisa que temos que aceitar. Um dia, ele há de querer regressar ao país, ao clube, mas nunca vamos saber qual é esse dia. O que é que eu vejo? Vejo completamente focado no treino, ainda hoje preparou-se da melhor maneira possível. É um exemplo para os mais jovens, da forma como ele se prepara e treina. E sinto-o focado no Benfica e no jogo da manhã.